Seja muito bem-vindo ao curso de desenho hiperrealista Está mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo Aqui fala Isaías do canal Desenhista de Retrato em São Paulo Estou caçando aqui um lugar para me sentar Estou com medo de um bicho me morder Esse é o lugar mais sossegado que eu encontrei para fazer esse vídeo para você Estou aqui de uma árvore que tem um negócio de bicho feio Não sei o que é isso Seja muito bem-vindo ao curso de desenho hiperrealista Isso, hiper Não estou falando de realista não Estou falando de hiperrealista Está bom? Claro, do meu jeito, do meu esquema, coisa e tal A galera que me pediu aí Isaías, me ensina a fazer o rosto molhado Beleza, vou fazer Mas saiba que tinha outros pedidos na frente Tem a galera que me acompanha aí desde o começo desse canal Está pedindo vídeo aí e eu não fiz ainda Então uma pessoa me pediu para mim fazer textura da pele, poros e coisa e tal Eu falei, vou fazer Está bom? E até me desafiar Aí você não sabe fazer Porque meu desenho é liso Eu não gosto de desenho de textura de pele Meu desenho é tudo liso Beleza? E eu vou dar um recado para você que é iniciante Você que está começando agora Porque eu falei lá no Instagram que ia fazer Que ia colocar na área de membro lá O curso de desenho Com textura de pele e coisa e tal E a galera começou a entrar em contato comigo Aí eu quero fazer esse curso Quero aprender a fazer textura da pele Aí a galera me mandou o desenho Delas O cara ainda não sabe fazer nem a sombra comum Que é a parte escura, clara O cara não sabe fazer ainda E já quer fazer textura de pele Então você começa primeiro pelo básico Para depois você ir para o avançado Vou colocar essa aula também dentro da área de membro Ela completa, toda mastigadinha Dentro da área de membro lá Já está quase pronto Beleza? Mas fica tranquilo Que nesse vídeo aqui E através desse vídeo Que você está vendo Você já vai ter um resultado Cara Você já vai sair daqui Aprendendo a desenhar textura de pele Tá bom? Então fica comigo aí A imagem que a gente vai fazer É essa daqui Você está vendo? Por que eu escolhi essa imagem? Porque ela mostra bastante detalhes E eu gosto Explorar muito mesmo Os poros e luzes e coisa e tal Posições dos poros aí Tá bom? A gente vai estar mostrando aí passo a passo Tira uma xerox Como eu fiz aqui agora Primeiro a gente vai fazer Eu não vou fazer o esboço Para ganhar tempo Mas eu vou falar para você Como que é o esboço O esboço é decalco Não adianta Se você Quer fazer desenho hiperrealista Olhando Olhando Você não vai conseguir Vai por mim Você vai ficar se matando O resto da sua vida E você não vai conseguir Os maiores XP aí Da internet Usa mesa de luz Ou decalco Você mesmo sabe disso Beleza? E eu vou fazer melhor para você Eu vou adiantar Olha só Eu vou adiantar 80% Porque ninguém fala isso aí Na internet Os caras já mostram Só o vídeo acelerado E já mostram lá O desenho pronto Eu vou adiantar Para você aqui Você vai fazer o seguinte Você vai tirar cheques Igual eu tirei aqui Vai pintar as costas Mas bem pintado mesmo Bem pintado Lápis 6B E você vai fazer Todos os detalhes Que você está vendo aí Principalmente Esses mais escuros Você vai fazer Todos aí Eu vou mostrar para você O meu pronto Tá bom? Para você fazer Do mesmo jeito Por quê? Porque O desenho hiperrealista Para ele sair bacana Você precisa adiantar Olha só aqui para mim Você precisa adiantar Pelo menos 70% No esboço Você precisa adiantar O restante Você vai ter que se virar Nos 30% aí Na pintura Mas pode ficar com o filho Que eu vou mostrar Para você Então a aula já começou Tem que falar Só conversa Só conversa Não a aula já começou Já estou dando dica aí Para você O material que a gente vai usar Anota aí Já começou a aula Eu sei que você já quer ver O papel Que essa é a agonia A agonia de muitos Iniciantes Por isso que não aprende Material Essa lapiseira Essa lapiseira Borracha No mono É a zero Eu vou trabalhar com Duas Duas gramaturas de lápis Eu não vou trabalhar Melhor, eu não vou trabalhar Com lápis Eu vou trabalhar com Lapiseira Essa é a zero nove Vou trabalhar com a gramatura Com a lapiseira zero nove Gramatura Do grafite Vai ser Essa daqui Vai ser A 2B Ou melhor HB Lembrando Amarelinha HB Para quando estiver trocando Você perceber No vídeo HB E essa daqui 2B 2B mais escuro HB mais claro Então quando você Viu trocando Usando essa aqui Você vai saber Que é mais escura Quando você Viu usando essa aqui Você vai saber Que é mais clara Tá bom E o pincelzinho Cerdas macia Ele não vem assim Comprido Ele não vem assim Chatinho A gente tem que cortar ele Eu cortei ele Para ficar chato Número dez É 2D É 6D Beleza E o esfuminho Vai ter que usar bastante Tá Essa escura Que você está vendo Aí As pontas dos lápis Aí Você vê Aí HB Que é a mais clara E a 2B Mais escura Todas Grafite Ou lapiseira Zero nove Tá bom Então vamos Para o exercício Aqui Para a gente começar A textura Olha só Eu aqui Tentando Porque eu sempre Procuro uma forma Facilitar as coisas Para vocês Eu aqui Estou aqui Tentando fazer Um poros Aleatório Antes da gente Mostrar aí A nossa pintura Que eu já iniciei Aqui Já estou com ela Aqui Já pronta Mas eu vou mostrar Para você O passo a passo Isso aqui Pode ficar tranquilo Tá bom Você está vendo aí A referência E a imagem Bom O que acontece Esse Vou botar Posicionar aqui A câmera Bem próxima Aqui Você entender Lembrando Que a forma Que a gente vai Trabalhar Vai ser sempre Essa daqui Assim Como se fosse Um monte De oito Ou rodando Assim De que você achar Melhor Ok Porque quando você Faz isso aqui Você já capita Automaticamente A expressão Da pela Textura Da pela Não é Porque não é 100% lisa Por mais Que o papel Já tem Essa texturinha Mas é bom Você pintar Desse jeito Porque você Consegue ter Um domínio Pode ser Fazendo Um oito Assim Um monte De oito Tá Aleatório Oito De cima Para baixo De baixo Para cima Pode pintar Assim Tá bom Por quê Porque aqui Você vai Trabalhar Áreas Muito Pequenas E você Precisa Ter esse Domínio Assim Eu costumo Fazer Desenho Geralmente Eu pinto Assim Que é mais Desenho Liso A gente pinta Assim Mas desenho Em área Pequena Você vai Ter que Pintar Desse Jeito Aqui Ok Já posso Realizar Aqui Agora a gente Vai fazer Aqui Para a gente Entender Como que Funciona Cada poros Desse Aí Antes de Você Chegar Já Partir Para a pintura Você precisa Entender Como é Que funciona Cada poros Como é Que ele é Feito Primeiro Você vai Observar Aqui A tonalidade Do poros A gente Tá vendo Que ele Tá bem Escuro Então a gente Vai Para aqui Com 2B Estou trabalhando Com um Lapizeira Estou Aqui Com 2B A gente Percebe Que aqui Esse poros Aqui Mostra Para você Esse poros Aqui Vou aproximar Bem a câmera Aqui Para você Entender Aqui Tem como Tem gente Que vai Te cobrar Quase Mil reais Tem gente Que te cobra Para te Passar Essa informação Aqui Mas eu Estou Passando Aqui De forma Gratuita Que eu Quero Que você Realmente Aprende Beleza Olha aqui Só Essa daqui A gente Estava Essa aqui Mostra Para você Essa daqui Esse poros Aqui Você percebe Que Daqui Para cá Ele Está mais Claro É claro Daqui Para cá Ele está mais Escovo Para a gente Perceber Que automaticamente A gente já olha Aqui já vê Um volume Em volta dele E aqui A gente percebe Que é um buraco A gente não vê Que é um Não é um poros Exposto Que pula Da pele Igual Tem muitas Texturas Que tem Poros Que pula Da pele Aquilo é uma bolinha Aqui não Aqui é um buraco Tá Então a gente Vai fazer o seguinte Para a gente Fazer esse efeito A gente vai pintar Por exemplo Desse lado aqui Tem um arco Olha só Tem um arco Está fazendo ele aqui Para você ver Tem a bolinha A bolinha Beleza Vou fazer a bolinha Agora você está vendo Aí Bolinha Tá Mas acontece Que desse lado aqui Tem o arco Esse arco aqui Então aqui vai ser Reto Não vai ser Olha só Vou fazer aqui Para você ver Olha só Fez o arco Já você viu Aí Desse lado E daqui Para cá Como você está vendo Aqui Daqui para cá Vai Clareando Clareando Emendando Com essa Escuridão Que tem aqui Embaixo Eu vou fazer A escuridão Aqui Para você Entender Olha só Beleza Ele está aqui Aí acontece Essa mancha Aqui Essa mancha Aqui A gente vem Emendar Com esse escuro No caso Então a gente vai fazer O seguinte De leve A pessoa Que está sendo Mais escuro Aqui embaixo Aí vai aqui Mais de leve E saindo Daqui Cadê ele Ele é esse Depois eu vou ensinar Para vocês Como vocês Não se perder Também Ele é esse Vocês não se perder Onde vocês estavam Olha só Aqui ele vai Saindo Clareando Aqui Borrando É Um lado É retinho Bem certinho E o outro Já é Borrado Já sai um Borrão Para fora Como se fosse Já clareando Também Para criar Esse efeito Vamos ver O pincel Ele está Tão próximo Que a câmera Que está Pegando o pincel Mas eu não Gosto que Me basta Para você Aí já Entra Com o pincel Mas você percebe Que já Teve Já apareceu A profundidade Para ele ficar Mais Aí entra Aqui Você pode ver Que tem uma Partezinha clara Está tudo escuro Aqui Tem uma Partezinha clara Aqui Então aí já Entra Onde entra As borrachinhas As borrachinhas A lapiseira Borracha Aí Para poder fazer Esse efeito Aí Você está vendo Ó Vou limpar Tipo Ele está Trescando Uma limpa Tipo Aí Com muito Cuidado Aqui Já vai Escurecendo Percebe Que tem uma Queda Aqui Vai escurecendo Aqui Os Funinhos E vai Assim Por diante Essa brincadeira Você consegue E fazer Um poros Bem Feito Ok Essa é uma Forma de você Perceber Que tem um buraquinho Uma profundidade Do poros Tem ele Mais redondinho Mas você percebe Que sempre um lado Dele Se espalha mais Outro detalhe Bem importante É esse encontro De um poros Para o outro Ele sempre faz Esse movimento Aqui Você percebe Que tem um poros Aqui Para ele Partir para o outro Sempre faz Isso aqui Ou assim Ou assim Sempre fazendo Esse movimento De encontro Com o poros Com o outro Com o outro Para prestar atenção É muito importante É observar Bem a imagem E é claro Que aqui Tem todo um efeito De sombra Desse encontro Um com o outro Tem vez que a sombra Se espalha Se espalha Para dentro Para fora Mas é sempre Quando você Percebe Que quando você Encontra De um poros Para o outro Ele faz Esse Esse efeito De sombra Que é Sempre fazendo Movimentos Aleatórios Assim Tá bom? Sempre quando vai Encontrar De um poros Para o outro Você observa bem Que é Que eu estou falando Olha só Um arco aqui Outro aqui Outro Já ao contrário Outro já faz aqui Outro já faz aqui Aqui você trabalha Com o que? Com esfuminho Ou com uma gramatura Bem baixa Dependendo Do ponto de luz Como aqui Você trabalha com a Ou mesmo nesse desenho Eu vou trabalhar Só com duas Com duas gramaturas Que é o O 2B Né? E o HB Tá bom? Com a lapiseira 09 Beleza? Tá vendo aí? Sempre tem Por mais que seja Bem clarinho Mas você percebe Que tem um monte De arco Tá? Vamos ver aí Sempre encontrar De um poros Para o outro Tem essa sombra aí Olha só Deu para entender? Tá? Você já vai ter Uma visão diferente aí Como se for pegar A referência Não é já chegar E fazendo Não Observe como A textura se movimenta Como que a pele Se movimenta Como que a sombra Se movimenta De uma para a outra Para encontrar De um poros Para o outro Aquilo já sim Embaraça tudo Já pode ver Mas todas elas Têm uma ordem Tá? É tudo É tudo organizado Não é um negócio Aleatório Por isso que não deu certo Lá com a Com lixa Com esses Esquemas que eu Tentei Não deu certo Bom Então espero que você Tenha entendido aí Essa aula Como que você faz aí O poros É bolinha Sempre fazendo aí Uma bolinha E para fora saindo Clareando Sempre um lado Mais reto E outro Mais Outros Mais Aleatório Mais solto Livre Como você está vendo aqui Bem Como você está vendo aí Percebe É um buraco É isso aí A aula nossa aí Grande Tá? Mas na próxima aula A gente vai Já mostrar O processo aí Sendo feito Como você está vendo aí Na referência Beleza? Música 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 Música